Faz uma que é sucesso, vai! Vai com você, meninas, conquistando o Brasil Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome, chama por você Ele chama seu nome de noite, de dia A partir de escola passado, o nome da gente vê Essa aqui é a mão que beba ao vivo Rodrigo Amado, meu parceiro, tamo junto Para Maurício, Maurício Sex E o que é o Zagatriz? Nunca cedemos Qualidade só Quem? Vai com você, meninas, conquistando o Brasil Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome Ele chama seu nome de noite, de dia H3, estou de um muquebel ao vivo Dizer que o seu amor é de outro jaw A rejeição